Olá, amados! Sejam bem-vindos a mais um Momento Mantras, onde nós estudamos um pouquinho os mantras, sabendo que, assim como o nosso Brasil, ele é imenso e cheio de divisões, quando a gente começa a estudar mantras, a gente pensa em China, Índia, Tibete, tudo ali pertinho, tudo junto e misturado, e pensa-se que existem muitas influências, existem muitos grupos de pessoas convivendo, várias comunidades, várias culturas, vários modos de pensar, né? Então, existem mantras que cada um vai pegar, assim, para dizer, não, esse mantra é mais budista, não, esse mantra é do hinduísmo, esse mantra... E, na verdade, os mantras, eles podem ser de todos, né? Porque eles são também uma forma de oração, de nos auxiliar a ter concentração, de nos auxiliar a buscar aí a amorosidade divina, de nos conectar, tá? Então, eu não entro no mérito de quem pertence nos mantras, mesmo porque nem tem autoridade para isso. O que eu entro, então? Como eu aprendi os mantras, eu vou trabalhando com vocês, né? Buscando um pouco da lógica e apresentando para vocês. Então, a forma como eu apresento para vocês é a forma como eu ouço, como eu pratico na minha vida, tudo bem? Então, vamos primeiro olhar para o mantra que nós é de estudo de hoje, né? Sem nos preocuparmos muito a quem ele pertence e depois nós vamos colocar no nosso coração, tudo bem? Então, olha só, hoje o mantra é OM MANI PADME HUM Tudo bem? Combinados? Uma das traduções vai falar assim Joia da flor de lótus, joia rara da flor de lótus, preciosa joia da flor de lótus, né? Veja, na cultura, se você for lá, né? Índia, se você pegar China, Tibete, você sempre vai ter uma divindade sentada sobre uma flor de lótus, representando sua pureza, representando sua dignidade. Um exemplo aqui que eu tenho fácil é a Cunin, que está sobre uma flor de lótus, né? E nós temos Sarasvati, Parvati, Lakshmi, todas em cima de uma flor de lótus. Muitas vezes a gente pode ver Shiva, outros deuses também, porque representa que foram seres, muitas vezes que passaram por este plano e foram iluminados, que trouxeram luz e trouxeram ensinamentos. Então, vamos lá. Quando eu penso em OM, nós já estudamos que ele tem a mesma força da palavra AMÉM, AMÉM, é o som cósmico, o verbo divino, a força da criação, né? Ele tem toda essa energia. MANI, quer dizer joia, gema preciosa, né? PADMI, é a flor de lótus. RUM, quando eu falo RUM, eu estou também falando do elemento madeira, que é estudado na medicina chinesa, que tem RUM, uma parte de Shen, que é a mente, mas não seria a mente grosseira daqui, né? Essa mente que nós utilizamos. RUM seria a alma etérea, seria a parte espiritual, o sutil. Poxa, então se a gente pensar, né? Se a gente pensar assim, OM, MANI, PADMI, RUM. Eu posso entender grosseiramente, né? O Deus todo poderoso, todo misericordioso, Deus de amor, né? Esta é a joia rara que nasceu no coração da flor de lótus, a alma mais pura, a alma mais bela, né? E eu posso, de repente, dedicar este mantra, então, para Kuan Yin, não é? Aquela que, podendo não encarnar mais, decidiu voltar a encarnar para auxiliar todos aqueles que sofrem em nosso plano terrestre. Podemos dar, então, honrar este mantra Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu no meio de nós, viveu no nosso meio e se santificou aqui mesmo com este corpo, retornou a Deus Pai Todo-Poderoso, hoje vivo, né? Nos inspirando. Podemos dedicar também este mantra a Krishna, porque também viveu entre nós, porque também ensinou amor, porque também é um avatar de luz. Podemos, podemos, podemos. O que a lótus tem de tão especial que é aí o trono, o assento desses avatares maravilhosos? Veja, a flor de lótus, ela nasce no lodo. E apesar de ser tudo meio molhado, sujinho, viscoso, a flor desabrocha, linda, com todas as suas cores e nenhuma de suas pétalas é maculada, é suja com a energia que a envolve. Ela absorve daquilo só o que é necessário para o seu crescimento, para o seu florescer. Olha que coisa mais linda. Então, esses seres de luz que nasceram aqui, experimentaram da nossa dor, das nossas dificuldades, dos nossos anseios, dos nossos medos, eles só absorveram a força necessária para manter o corpo e continuar a sua jornada nos auxiliando e se conectando com Deus, Pai, o Criador. Que coisa mais linda. Então, eu posso utilizar esse mantra no momento de sofrimento, no momento de dor, no momento de necessidade de cura e posso pedir assim, amém meu Deus, me auxilie, desabrochar essa gema que há dentro de mim, me auxilie, purificar o meu corpo, purificar a minha alma, para que eu possa lhe servir, para que eu possa evoluir da melhor forma possível. Então, eu posso utilizar esse mantra para me resgatar das profundezas de minha dor e brilhar minha luz, lapidar meu ser, a pedra que há em mim, a joia preciosa que há em mim. Sim, então nós podemos entoar em gratidão, em honra, desses seres iluminados e podemos também solicitar apoio para seguir os exemplos deles. Olha que coisa mais linda. Vamos entoar comigo com toda a alegria e felicidade? Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Se coloque, vamos fazer um mudra, a flor de lótus, né? Aqui no meu caso, eu estou em meia flor de lótus, você pode estar com os dois pezinhos aqui numa flor de lótus inteira, ou como você se sentir mais confortável, alinhe sua coluna. Faça a flor de lótus e vamos entoar três vezes. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum E podemos repetir quantas vezes forem necessárias para aliviar nosso coração, para tranquilizar a nossa mente para nos sentirmos filhos da criação, capazes de florescer e brilhar Podemos entoar este mantra com o nosso cérebro, com o nosso coração, com a nossa alma Mas podemos falar alto com o nosso Chakra Larijo, buscando discernimento Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Gratidão Gratidão, amados Espero que tenham gostado de mais esse mantra especial Lembrando sempre Não sou nenhuma autoridade Mas sou uma pessoa que, como você, faz uso desses mantras Para iluminar o seu dia Para iluminar a sua vida Para te inspirar nos passos a seguir Tá bom, amados? Espero que tenham gostado Deem uma olhadinha Deem uma olhadinha lá na pasta mantra Curta, deixe o seu carinho Deixe o seu gesto de amizade Se você gostou Compartilhe com as pessoas queridas Traga elas Traga elas também para este momento de estudo Juntos em comunhão E a presença divina Amados Que há em mim E habita o meu lar Saúda a presença divina Que eu sei que há em cada um de vocês E habita o lar de vocês Namastê E vamos em paz e em luz Na ciência e na sabedoria De que onde há luz Não há trevas E humildemente pedimos Para ser essa luz Levar essa luz onde formos E compartilharmos dela Com quem necessitar em nossa jornada Assim seja On Shanti Paz Profunda